Cora aí, multijão. Corre, multijão, corre! Corre, corre! Corre, caralho, corre! Corre, caralho! Corre, corre, corre! Corre, corre! Uhul! Uhul! Freia agora! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, caralho! Ah, moleque! Ae! Ae! Pode ir! Dá uma inclinadinha para a esquerda, depois vai ficar com a gente. Vou pegar direito, para não pegar o barranco, porque o barranco é cruel. O vento está aqui, olha. Estou continuando aqui, olha. Até o vento virou. Até o vento virou. É, o vento virou. Vai! Ô, Brunão, foi um voo agora, hein? Caralho! Claro que filmou! Como não? Eu dei play no bagulho. Está ligado. Está ligado ainda. Vamos lá. Caralho! Olha o vento virou todo mundo mesmo. Olha o vento virou. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai agora. Vai agora. Ai! Pô, pô. Agora chegou para o vento. Deu, deu. Cara, agora sim. Então vamos. Viu? Vem. Eu vou pegar aquela feita lá. Corre em frente. Vem, tá? Você pousar sempre em favor a ela. Olha o que você fez, olha lá. Olha o Joel, foi da hora, hein? Aê, Joel! O cara colocou... O cara colocou... Um... 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 O que dá? Olha, é... Que legal. Não, não, não... O cara ganha de cima. Uhu! Olha, fica um pouquinho. É, ó. Tá bom, ó, ó. Olha a gente agora. Qual é essa? É boa, mano, mano. Mas chega de lá em tudo. Ah, de forma. Vai, que tá aqui dentro, mano, mano. Têm tênis, mano, mano. Têm tênis, 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 mano. A gente não está tão tão difícil. O que você está fazendo? Eu acho que é muito bom! Eu vou estar aqui. 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 É isso mesmo? Eu vou estar aqui. É isso mesmo. Eu vou estar aqui. É isso mesmo. Eu vou estar aqui. Uhu-hu-hu! Yeah! Uhu! 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 Uhu-hu! Uhu! Boa, boa, boa. A próxima vez está aqui. Eu estou lá. E aí Puxa, pô, vai comer toda hora agora Calma aí Isso, virou a freio, correu, 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 vai, corre Vai mano, levanta mais a mão Corre, corre, não para não Não é nem louco Não é nem louco Tem que ficar mais longe Puxa essa porfa Os caras estão falando com os carregos Pra caralho Olha E aí E aí E aí Ele vai voar mais E aí 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 Agora Agora foi Não é, o vento não tá muito forte pra subir dois E a vela também né E aí 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 E aí